E eu cumprimento agora os meus colegas que vão tratar aí desse tema para o debate, que estão no estúdio da rádio RBC-FM, sob o comando do Rafael Vasconcelos. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde, Michelle, boa tarde a todos os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Comigo, os melhores analistas de Goiás, para a gente falar desse e outros temas. Jean Lopes, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael Vasconcelos. Bom dia, Michelle Buzon, Fernando Krebs. Bom dia, querido telespectador da TV Brasil Central, querido ouvinte da Rádio Brasil Central. Estamos aí, Rafael, para os debates. A semana se inicia já com movimentações incríveis em Brasília, com a lamentável perda do prefeito Bruno Covas, de São Paulo, e com as manifestações gigantescas a favor do presidente Jair Bolsonaro no último sábado. Vamos tratar desses temas, Rafael. Promotor de Justiça, Fernando Krebs. Ainda é dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jean. Bom dia, Michelle Buzon. Bom dia, telespectadores, ouvintes e internautas da TBC. Que bom dia, rápido, né? Vamos falar desse primeiro tema e eu começo com o promotor de justiça, Fernando Krebs, né? A morte de Bruno Covas, que abre um espaço em São Paulo para o MDB. Você tem conhecimento do vice que agora assume, de maneira definitiva, a Prefeitura de São Paulo? Qual avaliação política você faz a respeito desse assunto, promotor? Eu não conheço o vice-prefeito de São Paulo, né? Conhecia de nome, né? E através da imprensa apenas o Bruno Covas. Lamento o falecimento dele, que foi muito prematuro, com apenas 41 anos de idade. Deixou um filho órfão. Essa é uma doença horrorosa. Eu tive essa doença em 2019. Felizmente, ela foi detectada rapidamente. E eu tive a sorte, né? O privilégio de ser curado. Mas ela é uma doença terrível, horrorosa. O tratamento é pesado. Ele sofreu muito com isso tudo, com certeza. Apesar de ter tido um bom atendimento. E apesar de ter tido ótimos médicos, excelente atendimento, ele não conseguiu vencer essa guerra contra o câncer. Essa doença que ainda mata muita gente no mundo inteiro. O que me chamou a atenção, eu não conhecia tanto assim o Bruno Covas, é o fato de que ele faleceu sem deixar bens. Ele não deixou patrimônio, não deixou herança. E não tenho notícia de que ele estivesse envolvido em qualquer caso de corrupção, financiamento ilegal, respondesse a ações judiciais. Não tenho conhecimento. Pode ser até que tenha, mas eu não sei. E pelo que eu vi ali na imprensa, parece que ele não tem. O que é algo a ser comemorado, um país onde a corrupção política é muito comum. Você ter um político, pelo menos, sem esses antecedentes ruins. E a minha solidariedade à família, aos amigos e ao povo de São Paulo, que perdeu aí um homem, um político que, a meu juízo, faz falta nesse momento. Uma pessoa muito ponderada, muito moderada. E que recebeu, inclusive, pêssemos de todas as correntes políticas, porque é uma pessoa, parece que, bastante respeitada lá em São Paulo. Jean Lopes, qual a sua avaliação, cenário político em São Paulo e no Brasil, a partir do momento da morte do Bruno Covas? Mas, lamentável, é claro, que a gente externa a nossa solidariedade e a gente já olha pra frente aí, imaginando como será São Paulo, né? Como será o Brasil? Quais são os desdobramentos a partir disso, Jean? Rafael, veja bem, a gente, em momentos como esse, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar para não parecer insensível, né? É lamentável a morte de um homem jovem, tem um filho. Eu fiquei muito triste com as imagens do filho dele ao lado dele, lá no hospital. Aquilo me comoveu bastante. Porque o olhar triste e desesperado de uma criança sempre mexe com a gente e a mim mexeu muito. E eu lamentei muito o falecimento do prefeito Bruno Covas, porque eu lamento a morte de qualquer ser humano, sobretudo com uma doença terrível como essa, e lamentei, sobretudo, pelo seu filho. É muito ruim perder um pai, ainda mais tão jovem, a criança, um adolescente. Eu que perdi meu pai e perdi minha mãe, sei a dor que é perder pai e mãe. É doloroso demais. Enquanto político, eu tenho, tinha, né, discordância quase que total com o ex-prefeito Bruno Covas. Para mim, enquanto político, ele não era expressivo. Ele era, digamos assim, um político sem grande atuação, né, no topo dos campos políticos, dos seus comportamentos perante a formação da política, sobretudo na cidade e no estado de São Paulo. Ele era um pouco guiado pelo João Dória, governador do mesmo partido PSDB. Agora, infelizmente, que é o que eu queria dizer, que eu tenho muito cuidado, está existindo já um uso político do falecimento do Bruno Covas, por muitos, inclusive do PSDB, inclusive aqui de Goiás. Inclusive políticos fortes aqui de Goiás, ex-governador e outros mais aí esparramados pelo Brasil, pessoas que não têm escrúpulos e que usam a morte de um homem jovem com 41 anos de idade para fazer política de baixa categoria, fazer política nefasta. Quanto ao Ricardo Nunes, que será o novo prefeito, parece que ele tem divergência ideológica com o governador João Dória, né? O Ricardo Nunes, pelo menos pelo seu perfil, ele é um homem mais... defende um lado mais conservador, enquanto o João Dória não defende nada, a não ser o poder e o dinheiro, Rafael. Vamos fazer o seguinte, a gente já passa para o próximo tema, que será trazido aqui pela Michelle Buzon. e a gente já passa para o próximo tema,